Bem, agora teremos o Kiko recitando um precioso poema dedicado às mães. Bravo, bravo, bravo! Bom, eu tenho o direito de aplaudir, não! Mas é claro, dona Florina, mas é claro! Despeitados! E pra mim? Mas, mas, querida! Mas, eu sou eu que lhe puser a chiquinha, tá bom? Sim, 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 e depois é... Ou depois? Mamãe, querida! Logo que o Kiko termina a história, não é, papai? Mamãe, querida! Isso você já disse! Eu já sei, mas tenho que repetir, porque há duas horas que estou tentando e vocês não me deixam recitar aqui em cima! Com muito prazer pra todos vocês, mamãe querida! Mamãezinha, mamãezinha! Viemos alegremente pra cantar em teu louvor e pra felicitá-la sempre! Ai, não! Obrigado! Babai, querida! Meu coração por ti bate! Como pano de engraxate! Eu ouvi isso, chiquinha! Babai! Babai! Querida! Meu coração por ti bate! Como dente de alicate! Chaves! É bom parar, Chaves, que você vai ver só! Mamãe, querida! Meu coração por ti bate! Como sinos de chocolate! Que 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 ela você vai ver! Mamãe, querida! Meu coração por ti bate! Como canoço de abacate! Babai, querida! Já me deixou derretida! E maradei, eu vi esse razar dos cachorros! Chaves! Põe-se um vira-lata sofrendo de bronquite! Chaves! Põe-se um vira-lata! Põe-se um vira-lata沒關係! Põe-se um vira-lataripigação! Olha como é que você tem que mate, Chaves! Olha! Põe-se um vira-lata! Põe-se um vira-lata! Chiquinha, parece um rossé! Dê que se tasse, Diz que o cão Bacê não late assim Então por que disse que pareça um cão Bacê? Não tá bem, o cão Bacê